oi gente eu vou tentar tirar essa roda aqui dentro que dá um trabalho não sei nem como é que tira pra cá não tira agora eu vou ver pra cá também não tira rapaz rapaz sei não é um negócio trabalhoso hein sei não como é que tira não vou ver se tira vou ver eu sozinho olha aí o negócio está feio olha aí gente olha pra cá também não tira pra cá também não tira olha só para você ver uma cor comigo gata um bicho dá problema mas eu gosto de desafio pra cá também não tira e pra cá tira olha tá vendo aí gente É um negócio difícil, gente Conseguiu o que? Consegui, rapaz Perto, é um negócio difícil, gente Se você não tiver cabeça pra tirar Uma roda de detô em gato desse aqui Você não tira não Que é um negócio complicado E obrigado aí, gente Se inscreve no canal aí Canalzinho Viajando Tableto Nova A gente chega a meta lá dos Mil inscritos, se Deus quiser